Eu, na minha campanha, ficava tão chateado que botaram na televisão da campanha do candidato adversário dizendo o seguinte, ah, o Renan Filho tá vendendo uns terrenos, dizendo que é um hospital, comprou dois terrenos em Maceió, tá dizendo que vai fazer UPA. É mentira. E o povo de Alagoas demonstrou na última campanha, obrigando o candidato a governador adversário a desistir, ele não teve nem coragem de ir até o final, porque o mentiroso em Alagoas sempre foi ele. E nunca fez nada aqui. E nós estamos hoje com as maiores entregas em saúde pública da nossa história. Então, nesse momento...